Mas eu detesto estudar! Eu sou a Luciana Figueiredo e esse é o vídeo número 9 de uma série de 30 vídeos que explicam sobre o BCC, o Business Canvas Coaching, um programa intensivo de coaching para empreendedores. Seja bem-vindo! Na vida do empreendedor, estar em constante pesquisa e aprendizado é um desafio. Mas deixa eu te contar um segredo. Você não precisa se encher de informações, como se você estivesse tentando matar a sede bebendo água na mangueira dos bombeiros. Com a estrutura certa, você vai poder focar somente naquilo que traz resultados para você e para o seu negócio. O BCC te dará essa clareza que você busca. Focar no que realmente é importante e parar de perder tempo. Cada vez mais precioso, por sinal. Gostou do Business Canvas Coaching? Inscreva-se através do e-mail luciana.com.br Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aqui embaixo, deixe seu comentário e lembre-se também de compartilhar esse vídeo com seu amigo ou amiga empreendedora que esteja precisando dessa dica hoje. Antes de ir embora, assine o canal Canvas Consultoria e Coaching e acompanhe os 30 vídeos que fazem parte dessa série. Te vejo no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.